Niedelinski, eu sou essa doidinha que todas vocês já estão bem habituadas, né? Que vem aqui toda quinta-feira à noite, às oito horas da noite, dar aula gratuita pra vocês. Nós vamos aprender uma bolsa, gente, como eu disse pra vocês, mamão com açúcar, sentada no sofá vendo Netflix. Aqui, aonde o seu zíper fica pra cima. E eu achei que ela deu super um charme na bolsa. Gente, então, eu vou trazer, ó, o forretricoline, tá? Eu usei o forro que eu tinha, que fizesse um composê bonito. Então, essa peça aqui mostra que vocês podem misturar sintético com um outro sintético com tricoline. E a peça não perde o seu luxo. Por que que essa peça está sem alça? Essa peça está sem alça porque, como eu prometi pra vocês, eu vou fazer uma alça em corrente e pra quem não tem corrente, uma alça sem corrente. Como eu sempre falo, eu venho aqui trazer uma peça piloto, tá? E aí, vocês usam e abusam da criatividade de vocês. E eu adoro ver as modificações que vocês fazem. Compartilha esse negócio aí, larga a mão de ser ostra, para de guardar as pérolas só pra você. E vem comigo aprender que eu vou falar tudo. Eu vou começar... Oi, Paty, já te vi, um beijão. Então, eu vou começar fazendo aqui, ó, achando o meio da minha peça. Então, eu vou colocar ponta com ponta da parte de 70, tá? Ou de 75 aí que você cortou. Vou achar o meu meio aqui. Então, a gente dá dois piques aqui e acha o meio das nossas peças. E a primeira coisa que a gente faz nessa peça super, hiper, mega difícil é pôr a nossa etiqueta. Ó, é difícil. Ó que coisa mais difícil. Eu vou fechar aqui, ó. Vou passar uma costura reta aqui. Vou fechar e vou passar uma costura reta aqui. Tá bom? E vocês vêm comigo. Ah, ó. Costurinha reta, ponto 3. Eu estou usando uma linha de nylon 6... É... 60. Combina super bem aqui. Então, eu tô usando essa linha. Ó, fiz uma costurinha reta aqui. Ó, costurinha do outro lado. Estou aqui, ponto 3. Por que ponto 3, Dani? Porque aqui é a lateral de bolsa. Então, a gente não pode usar nenhum ponto muito aberto e nenhum ponto muito fechado. Tá? Pra não enforcar nada. Então, um ponto mediano. Feito isso, gente, a gente vai fazer o quê, Tia Dani? O quê, Tia Dani? A gente vai pegar uma reguinha aqui, ó, pra fazer uma caixinha de leite. Tá? Então, eu costurei. Eu vou fazer uma caixinha de leite. Presta atenção. Eu quero explicar a regra da caixinha de leite pra vocês. A caixinha de leite, nada mais é que eu medir aqui 5 centímetros. Então, quer dizer que eu corto 5 centímetros deste lado do espelho e deste lado do espelho. Então, a minha bolsa reduz a quê? A minha bolsa reduz 10 centímetros na altura e ela ganha isso em fundo. Então, gente, esse fundo é proporcional à medida que você quer de fundo. Dani, eu quero uma bolsa com um fundo de 12 centímetros. Então, você vai fazer uma caixinha de leite de 6 centímetros. Não esqueçam nunca de... nunca fique exato. Por quê? Porque se você quer exatamente 12 centímetros de fundo, você vai precisar cortar 5,5. Porque você tem mais meio de margem de costura. Então, ele vai diminuir isso lá embaixo. Aqui, eu vou fazer uma caixa de leite de 5 centímetros. Então, isso quer dizer que o fundo da minha bolsa vai ter 11. Entenderam? Porque tem mais o pé de máquina, que é a costura que eu vou fazer. Marco 5 centímetros daqui pra lá. E eu marco 5 centímetros pra lateral. E aqui, a mesma coisa. Tá? 5 e 5. E isso, gente, vocês definem. Tá? Ó, e agora eu vou cortar aqui, ó, os dois juntos. Vamos cortando aqui. Olha que bolsa mais difícil, gente. Ó, aí você faz o quê? Você abre a boca, põe tudo olhando lá pra cima e faz isso aqui, ó. Encaixa aqui, ó. Ele encaixa certinho. Aí, você vem aqui com seus cripezinhos. Prende aqui, ó. Tá? E daí, passa uma costura. Tá? Eu faço, Bia, a partir da minha costura, a marca do meu... É... Da minha caixinha de leite. Isso fica a critério de vocês. O que a Dani faz a partir da margem de costura? Tá? Porque eu quero um fundo com 10... 11 centímetros. 10,5, 11. Tá? Então, se eu fizer a minha margem de costura, a minha caixinha de leite fora da minha margem de costura, essa margem de costura aqui eu perco na medida do fundo. Porque ela vai ficar menor. Entendeu? Esse tanto aqui vai diminuir do meu corte. Então, o meu fundo não vai ter o que eu quero. Então, pro teu fundo ficar exato, a tua caixinha de leite tem que partir sempre da sua costura. Tá? É... Gente... Alguém fez uma pergunta? Faz na máquina doméstica, gente. Faz na máquina doméstica rindo. Aí, agora, a gente vem aqui, ó. E passa uma costurinha aqui. Tá? Ponto 3 também. Olhem lá, gente. Que coisa mais linda, ó. Bolsa com o corpo pronto. Mas já, Dani? Que isso, gente? Falei que isso aqui você faz deitado? Sentado no sofá? Comendo sorvete e vendo Netflix? Falei pra vocês. Muito fácil. Agora a gente vai fazer o forro. Depois vai pôr a alça. A bolsa tá pronta. Gente, peça pra vocês arrasarem de vender no Dia das Mães. Tá? Tá sem dinheiro pra dar presente pra mamãe? Ó, essa peça é da mamãe. Presente do Dia das Mães, tanto que leva o nome da minha mãe, né? Bolsa Sandra. Tá? Corpo da peça está pronto. Vamos reservar e vamos fazer o nosso forro. Tá? Eu quero que vocês entendam o que eu vou falar agora. Então, ó, foca em mim e presta atenção que é importante. Tá? O que que é o colarinho? O colarinho, gente, nada mais é do que esta base aqui. Então, o que que acontece? Se o meu colarinho tem 5 centímetros e este lado tem 5 centímetros, eu preciso diminuir do meu forro 5 centímetros de cada lado. Por quê? Porque a gente vai pôr este colarinho aqui, ó. A gente vai fazer uma dobrinha aqui e a gente vai aplicar este tecido aqui, ó, em cima do nosso colarinho pra dar acabamento e depois vamos rebater uma costura, tá? Então... E aí a gente vai começar fazendo a nossa parte do zíper. Vou pegar um pedacinho de 49 centímetros de zíper, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer. Vou abaixar vocês pra vocês entenderem o que eu vou fazer. Eu peguei o meu Montana, tá? Esse é um material de gramatura 1.4 com fundo em microfibra, tá? Ele é ideal pra alças, pra esse tipo de trabalho e ele é legal porque você não precisa fazer corte, tá? Ele faz um corte a fio, um corte a seco e dá super certo, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu zíper e eu vou passar a minha colinha, tá? Bem na beiradinha aqui, ó, bem na beiradinha e vou posicionar o meu tecido aqui, ó, em cima. Cuidado, gente, pra vocês não colarem ele muito grudado no carrinho porque senão o cursor de vocês não passa, tá? Então, ó, eu já colei. Essa cola custa baratinho, é uma cola couro, tá? E facilita bastante nesse tipo de trabalho porque você não precisa ir na máquina. Ó, e do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou vir com a cola aqui, ó, vou passar em toda a minha extensão e se eu... Olha que coisa má fácil, já tá colado, tá? Gente, essa cola, gente, tem nas lojinhas de couro. Lojinha de casa de couro, casa de sapateiro, tem, é, colicone, qualquer coisa que segure. Aí, no meu forro, como o meu forro é tecido, gente, eu preciso dar um acabamento. Então, eu vou usar uma... essa cola spray, tá? Ela é uma cola spray permanente. O que que isso quer dizer? Que ela não é reposicionável. Colou, colou, não descola mais, fica pra sempre. Então, eu já vou passar aqui, ó, a minha colinha em toda a minha extensão do meu tecido. E aí, como isso aqui é tecido e não dá acabamento a fio, o que que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma pequena bordinha aqui, tá? Ó, uma pequena vincada de dobra. Eu acabei de passar e ela demora um pouquinho, assim, alguns segundos, não um pouquinho. Ela demora alguns segundinhos pra ela aderir bem, tá? Então, ó, já colei aqui. E o que que a Danizinha vai fazer? A Dani vai vir aqui embaixo, ó, na parte de baixo. E aonde está o meu acabamento, a minha dobra, essa mancha não fica, tá, gente? É que ali eu concentrei uma quantidade muito grande. Ó, e eu vou colar um com o outro aqui, ó. Lá ficou muito grande, eu vou ter que refilar. Porque a pessoa corta tudo igual o zóio. Essa aqui é a parte de baixo, tá, meninas? Ó, colei aqui. Olha aí. Olhem que legal. E daí, depois eu vou refilar todas essas sobras. Então, eu vou passar uma costura aqui e aqui, tá? Essa costura vai ser pra prender, tá? É uma costura de pês-ponto, que já vai dar acabamento e já vai prender os dois que estão colados. Tá? Então, é uma forma bem fácil de pôr zíper, tá? Ó, bem facinho, gente. Costura aqui no quadradinho e aqui não precisa. Tá? Que legal. Agora, o que que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai achar aqui o meio, tá? Então, ó, dobrem lá ponta com ponta. Ó, a gente precisa achar o meio. A gente vai achar o meio da onde não tem costura, não tem acabamento, porque essa parte aqui a gente vai esconder, tá? Então, pode dar um piquezinho aqui, ó, vai unindo as duas partes e acha o meio. Achou o meio, gente? A gente sabe que este lado é o lado que a gente vai costurar, tá? Agora, abre lá o seu zíper. E o que que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, vai pegar a nossa parte que tem 49 centímetros, vai achar o meio dele, ó. Vamos achar o meio aqui. Eu vou vir aqui, ó, com o meu zíper posicionado. Este aqui tem que ser assim. Assim, ó. O zíper, tão vendo o carrinho? Frente com frente. Eu vou pôr aqui, ó. Pique com pique, frente com frente. Tão vendo, ó? Porque aqui vai ficar na bolsa, aqui vai ficar a parte que vai ficar lá pra cima. E eu vou vir aqui, vou passar uma costurinha daqui até aqui. Uma costurinha só de segurança, pode ser o ponto mais largo, tá? Mas é muito importante, meninas, que vocês façam o pique com pique. Quem tiver usando um material que não tem corte a fio, assim, que desfia, vai fazer dobra em todas as partes, tá? Vai fazer dobrinha, vai dar acabamento em todo. Então, ó, já ficou assim. E a mesma coisa eu vou fazer deste lado aqui, tá? Ó, pique no centro, porque a regra é sempre pique com pique, tá, meninas? Ó, zíper olhando lá pra cima, frente do tecido principal com a frente do seu colarinho, que é o tecido principal. Ó, o zíperzinho fica um pouquinho pra cima e é assim mesmo, tá? Ó, gente, então tá assim, ó, já ficou assim. Olhem que legal! Não é muito legal? Pique com pique lá, ó. E daí, depois, o nosso zíper vai encaixar assim. Tão vendo, ó? Vai ficar um pra cada lado, colarinho um pra cada lado. E o nosso zíper vem aqui, ó. Ó, e que coisinha mais fácil. Aí, agora, a gente vai pegar lá o nosso forrinho. Ó. E o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma dobrinha aqui, na beirinha. E vamos costurar aqui, ó. Toda a extensão só dessa parte, ó. Lá na parte de baixo vai prender todos e vai dar acabamento nessa costura que a gente fez aqui, ó. Que tá tudo sem costura. Tá tudo aparente. Cês tão vendo que aqui, ó, tá tudo aparente? Ó. Então, agora, eu pego meu forro. A abinha do meu forro. Vou fazer uma dobrinha. Podemos passar cola. Eu, se eu tivesse com fita dupla face, eu usaria aqui porque me facilitaria muito. Mas a Dani está sem. Então, a gente faz sem mesmo. Não tem problema, tá? Então, eu vou fazer uma dobrinha aqui, ó. E vou passar uma costurinha prendendo aqui, ó. Tudo isto. Eu vou ajeitando aqui mesmo, tá? Que é só pra vocês conseguirem... Cês tão conseguindo ver? Este ponto é ponto aparente. Então, todo ponto aparente, usem o ponto número 5 ou o ponto mais largo aí da maquininha de vocês. Da mesma coisa, eu vou fazer deste lado. Então, ó, ficou assim, ó. Tão vendo, ó? Então, essa aqui é a parte de dentro da bolsa. E essa aqui é a parte do colarinho da bolsa. Tá? Agora, a gente vai fazer a mesma coisa deste outro lado. Tá? Daí. O zíper tá pronto. Cês tão entendendo que tá pronto? Olha. Tá pronto. Agora, o que que eu vou fazer? Eu cortei um pedacinho aqui, eu vou pôr um bolso. Tá? Ó. Eu cortei um bolso de... Eu cortei uma medida de 30 por 20. Tá? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou dobrar ele ao meio, ó. Aqui, aqui, vai parar. Vai dar um buraquinho. Aqui, aqui, vai parar. Tá? Ó. Então, ó. Vamos desvirar aqui, ó. Tá? Vou passar uma beiradinha aqui pra fazer uma barrinha. Ponto 5. Aqui tá o nosso bolso da peça. Eu vou virar agora aqui e vou aplicar o meu bolso. Essa abertura eu vou fazer uma dobrinha, tá? Ó. Vou fazer uma dobrinha aqui e vou aplicar o meu bolso. Bem aqui. Então, eu fiz um bolsinho aqui, ó. Celular da mamãe, celular do papi-papi e uma caneta. Ó, que legal. Tá? Então, aqui, usem a criatividade de vocês. Coloquem quantos bolsos vocês quiserem. Gente, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou fechar aqui o meu forro. Então, eu vou... Ó, gente. Agora, presta atenção, tá? Zíper lá pra dentro. A gente só vai costurar aqui, ó. Então, eu vou encaixar um com o outro aqui e vou passar uma costura reta em tudo. E aí, eu vou vir aqui, bem no centro e vou fazer uma abertura aqui embaixo, que é por onde eu vou desvirar essa peça. Então, eu vou fazer aqui, ó. Eu junto um com o outro, abro aqui, tá? E a gente desvira essa peça por aqui. Agora, prestem atenção. A gente vai vestir um no outro. O número do Helios é número 5. Ó, vamos pôr a bolsa lá dentro. E daí, gente, a gente tinha achado aqueles piquinhos, né? Ó, este zíper vai lá pra baixo. O meu pique tá bem aqui, ó. Então, eu vou começar prendendo aqui, ó. Pique com pique. Vou ajeitando aqui, ó. Meio com meio. A regra é sempre essa, gente. Primeiro, vocês prendem o pique central. E aí, vocês prendem a lateral. Ó, abaixa o zíper lá. Você só vai costurar o seu colarinho. Ó, o colarinho tá aqui. Você abaixa o zíper lá pra dentro da bolsa. Agora, você vai costurar tecido principal do espelho com o seu colarinho. Ó. Vamos passar uma costurinha agora aqui nessa beiradinha toda. Ó, que fácil! Não é muito fácil? Ó, gente. O que vocês podem fazer aqui, ó? Vocês podem costurar um pouquinho mais ou ter cortado menos. Já vem aqui, abre, faz a caixinha de leite e já costura aqui. Tá? Vamos fazer? Vou fazer pra vocês verem, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar aqui, ó, uma costurinha um pouquinho a mais, porque eu abri demais. Ó, vou passar uma costurinha. Ó. Aí, eu vou medir aqui a minha caixinha de leite com 5 centímetros. Vou traçar um quadradinho. Tão vendo, ó? Traçei um quadradinho. O que que eu faço? Eu abro aqui, ó, e costuro nessa linha aqui, ó. Ele me dá uma linha, ó, bico lá pra cima, costuramos nessa linha aqui, ó. E eu já tenho a caixinha de leite. Depois, é só fechar com pontinho invisível a partinha lá de dentro. O outro buraco que vai ficar pra gente poder desvirar. Tá? Mas dá pra fazer isso antes de... Depois de desvirar da peça. Então, ó, aqui eu já costurei. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Deixa eu fechar um pouco mais aqui a minha costurinha. Mas isso é a critério de vocês. Se quiser fazer antes, faz. Se quiser fazer depois, faz, ó. Vou medir aqui a minha caixinha de leite com 5 centímetros. Ó. Risco. Então, ó, riscado. Bico olhando pra cima. Você abre aqui, ó. E ele já forma aqui o bico, ó. Bico formado nessa linha, a tua linha de costura. Aí, você entra ali na sua máquina e costura em cima daquela linha. E tá feita a caixinha de leite aqui, ó. Tá? E daí, a gente desvira esse pedaço... Agora, puxa lá, vai desvirar essa peça toda. Olhem que coisa mais linda. Ó. Isso aqui, tudo vai pra dentro, ó. Forro vai lá pra dentro. Ó. Tudo vai pra dentro. Tudo que tá em outra cor vai pra dentro da peça agora. Porque agora a gente vai rebater tudo isso aqui. E agora, gente, aqui tá mais estruturadinho. Então, eu preciso vincar bem, pôr clips pra ficar bem legal. Pro meu acabamento, ó. Então, o que que eu vou fazer? Agora, eu vou dobrando aqui, ó, tudo pra dentro, tá? E eu vou colocando clip. Ó. Vou vincando bem certinho e vou colocando clips. Quem não tem esses clips, pode usar clips de papelaria. Tá tudo preso, eu vou vir o quê? Eu vou fazer o quê? Eu vou passar uma costura aqui, ó. Um pé de máquina, gente. Uma delícia de fazer essa bolsa. Vocês não estão entendendo, tá? O que que é fazer essa bolsa. Pé de máquina, bonitão, ponto bem largo. Vamos dar um acabamento lindo nessa peça aqui. Olha que coisa mais linda. Uma cheia de graça. Olha, gente. Olha lá, gente. Olha lá, gente. Olha lá, gente. Vamos passar nosso cursor aqui nesse negócio tudo? Maravilhosa, ó. Tá? Então, ficou aqui a nossa bolsa. Olha que coisa mais linda. Agora, gente, a gente vai pôr o acabamento aqui. Nesse negócio chamado zippers. 4x4. Vou dobrar ao meio aqui, ó. Aí eu vou pegar a minha cola. Cola couro. Ó. Aqui cola. Aqui cola. Vou pegar aqui o final do meu zíper. Ó. Vou vir aqui. Vou colar o meu zíper. E vou colar o meu sintético fazendo um no outro aqui, ó. Ó. Coloque as beiradinhas todas juntas. Tá? Ó. Ele vai colar, ele vai esquentar e vai colar. Depois a gente refila ali. Aqui a mesma coisa. Quase. Eu refilo ele bem certinho. Ó. Vou pôr mais um pouquinho de cola aqui pra ele colar bem. Essa cola esquenta, 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 esquenta. Ó. Daí depois a gente passa uma costurinha só pra não ficar um vazio. Fica mais bonito, tá? Eu não vou passar agora. Depois eu passo. Mas só pra falar pra vocês. Ó. Eu primeiro colo. Ó. E daí depois eu venho aqui e faço uma costurinha no quadradinho. Tá? Pra dar acabamento. Ó. Não ficou linda? Aí, gente, vai pôr o ilhós. Como que vai pôr o ilhós? Vai pegar o ilhós. Prestem atenção. A gente vai pegar o ilhós. O ilhós que a Danizinha está usando é o ilhós de número cinco. Então, a minha mão aqui, ó. Tem cinco centímetros. Tá? Eu posiciono primeiro aqui. Então, eu vou posicionar um aqui, ó. Aí, marcou. Ele fez uma bolinha. Vocês não vão conseguir ver. Então, fez o redondinho. Eu vou recortar. O meu redondinho aqui. Que ele já tinha me marcado. Peguei. Vou colocar aqui. Esta parte do ilhós pra lá. Encaixa lá dentro, ó. Tá? Essa cola é cola couro. Aí, vem com este aqui, ó. Aí, vem com este aqui. Tá? E aí, eu vou pegar o meu balancinho. Vou posicionar o meu balancinho aqui na minha máquina. E a gente vai regular novamente a matriz do balancinho. Lá. Solta toda a tensão. Abaixa. E daí, você gira até lá embaixo. Tá? Eu já vou falar das correntes. Deixa eu pôr o ilhós aqui, que eu vou mostrar pra vocês como põe o ilhós. E daí, a gente vai falar das correntes. E daí, gente, encaixa ele aqui e a gente vai prender este ilhós aqui. Tá? Então, ó. Encaixou lá. Vem aqui, ó. Esse precisa de um pouquinho mais de força. Mas, nada que a gente não feche. Olhem lá. Por quê? Porque o seu balancinho está regulado. Então, o seu ilhós está aplicado. Aí, gente, a gente vai fazer isso nas quatro pontas. Como que eu meço daí pro outro lado? Ó. Eu abaixo aqui. Acho o meio bem certinho aqui, ó. Venho aqui dentro. E eu faço já uma marca, ó. Eu já desenho lá pro outro lado. Aonde que é que eu tenho que fazer o recorte. E daí, o seu ilhós fica perfeito certinho. Tá bom? Vai fazer isso, gente, nos quatro. E aí, a sua bolsa vai ficar assim, com quatro ilhós colocado. Porque senão, daí, vai passar o resto da noite aqui colocando ilhós, tá? Então, ó. Vai ficar assim, com quatro ilhós colocado, com zíper acabado. É só fechar o fundo lá do forro. A bolsa está pronta. E vamos falar das correntes. O que que a Dani faz? A Dani pega duas tiras aqui, ó. Esse tamanho de ilhós é número cinco. Ó. Duas tiras. De que tamanho, Dani? A tira tem que ser proporcional, gente, ao seu regulador de alça. Colo uma tira na outra. Vou passar aqui, ó. Aqui. Tá? Ó. E vou costurar e vou prender. O que que eu faço? Eu passo ela aqui, ó. Aí, você vai contar os gomos. Vai abrir com alicatinho. Deixa eu pegar o meu alicatinho aqui. Ó. Gente, não é fácil fazer isso aqui ao vivo. Por quê? Porque eu tô com um alicate que não presta. O meu outro tá em casa. Deixa eu tentar abrir aqui. Então, tá. Ó. Vai pegar a corrente. Ó. Vai passar aqui. E vai prender. Cuidado pra não posicionar ela cruzada, tá? Ó. E vai fechar aqui. Então, já ficou assim. Tão vendo, ó? Meu ilhós tá aqui, ó. Minha meia argola e minha corrente. Tá? Aí, eu vou pegar aquela alça que eu fiz. Isso aqui é... Vocês escolhem. Eu vou passar uma costura, ó. Cola uma na outra lá. Eu não vou colar. Vou costurar direto, tá? Vai passar a cola. Vai colar um sintético no outro. Pra ter uma alça bem reforçada. E vai passar uma costurinha aqui nas beiradinhas. Ó. Aí, eu vou... Eu peguei uma tira lá do meu tecido. Deixa eu ver. Tinha um metro? É. Um metro. Tá? Aí, eu vou dividir ao meio. Eu já vou ter a alça de um lado e do outro. Aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui. Vai prender aqui, ó. E vai passar uma costurinha aqui. Vai vir aqui. Vai passar a outra corrente. Vai prender e vai passar uma costurinha aqui. Pronta. Nossa bolsa está pronta. E ela vai ficar assim. Tá? Ó. Corrente passada. Regulador. Passa a costurinha. Quem quiser pôr o rebite pode pôr o rebite. Tá bom? E se não tiver a corrente. O que que vai fazer? Vai pegar a sua alça. Vai fazer uma alça maior. Vai colocar aqui dentro. Ó. Vai vir aqui. Vai pôr o rebite. Vai vir aqui. Vai fazer uma alça maior. Tá, gente? 70 centímetros por quê? Porque você perde um pouco aqui na curva, tá? 70, 80 centímetros de alça pra cada lado. Você vai passar uma por dentro aqui do seu ilhós. Vai vir aqui. Vai passar outra por dentro aqui do seu ilhós. E vai pôr uma costurinha e um rebite aqui. E você tem uma bolsa sem corrente. Tá? Tem várias opções. Não quero pôr o zíper, Dani. Aí você vai pôr um botão no seu forro. Tá? E a peça de hoje é essa. Espero que vocês tenham gostado muito. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para me chamarem aqui nos meus meios de comunicação pelo Messenger, pelo site ou pela minha página. Tá bom, gente? Tchau!